Esse é o Forrazão, paixão de marqueiro Tchê, 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 paixão Brindeirinha me pediu, dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse, deixa eu vender meu gado Que o vestido eu já comprei, o boy a dele está acertado Tchê, tchê O meu burro está selado, meu vagueiro tem selou Atravesso o rio a nada, só não deixo meu amor Mineirinha eu vou embora, vou falar do meu amor Se de um lado tem batuque, outro lado tem também Atravesso o rio anado, só afim de ver meu bem Mineiro e eu vou embora, outra semana que vem Tira as pedras do caminho, bando e varre a estrada E deixe tudo limpinho, serem toda madrugada Mineiro e eu vou embora, vou vender minha boiada Mineirinha me pediu, dois vestidos, velho e caro Eu olhei pra ela e disse, deixe eu vender meu gato E o vestido eu já comprei, o boiadeiro está quebrado O meu burro está selado, meu ragueiro que selou Atravesso o rio anado, só não deixe meu amor Mineiro e eu vou embora, vou falar do meu amor Se de um lado tem batuque, outro lado tem também Atravesso o rio anado, só afim de ver meu bem Mineiro e eu vou embora, outra semana que vem Tira as pedras do caminho, bando e varre a estrada E deixe tudo limpinho, serem toda madrugada Mineiro e eu vou embora, vou vender minha boiada Esse é o Corrozão, paixão de vaqueiro Tchê, 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 paixão Amar seu defeito, minha virtude Eu mudo de casa, caso você mude E minha mão de sombra não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retorno Não mudo e corto, nem pinto os cabelos Você faz moda sem seguir modelo Amar as pulseiras e brinco pra quê? Você usa jóia, sua jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Fiquei mudo, cara, que muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com um ato artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E quem muda o caráter e muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com um ato artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Chama a vaquete E esse é o Corralzão, paixão de vaqueiro Tchê, 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 paixão Eu sou muito feliz por ser vaqueiro Me criei no setão pegando um gado Com um simples olhar de uma pequena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira Uma noite tão linda de fogueira Sem querer segurei a sua mão Se eu contar a boca a gente acredita Que essa jovem tão negra e tão bonita É a filha mais nova do patrão Quando são cinco horas da manhã Peço em Deus e pra luta me levando Porra, vista no pátio da fazenda Vejo gado, malhado em todo canto Eu vou cedo a fazenda, vou raqueiro Vou de ponta, de pé pelo terreiro Atendendo o impulso da paixão Sem temer a carranca do pai dela Da calçada, me encosto na janela E dou um beijo na filha do patrão No final de semana tem forró E eu termino mais cedo o meu trabalho Dou comida ao cavalo e prendo o gado Guardo a cela, o gibão e o chocalho No horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois E o encontro da gente é no salão Invejo aos cochilas sem descanso Comentado na festa que eu só danço Com a filha mais nova do patrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pobre com rico nunca morre Ainda bem que na nossa profissão Não conheço raqueiro pra ser mole Decidi falar com o pai dela E pedi para me casar com ela Mas o velho zangado diz que não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do patrão E esse é o corrazão, o paixão de maquero Que tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena faceira do cabelo cacheado Seu laço de vida já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado E agora, e agora quero ser seu namorado Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena faceira do cabelo cacheado Seu laço de vida já laçou o meu olhado E agora, e agora quero ser seu namorado E agora, e agora quero ser seu namorado E agora, e agora quero ser seu namorado Porrozão, paixão de baqueiro Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais Todo o seu dever Todo o seu dever Me feriu no peito e me deixou pra trás Todo o seu dever Me feriu no peito e me deixou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você é surdista e morreu Falou mal de mim Falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor Começou Começou a beber Começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Oh, vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todo o seu dever Me feriu no peito e me deixou pra trás Todo o seu dever Me feriu no peito e me deixou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Oh, vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Minha mulher me deixou Tá com um mês e quinze dia Depois que ela foi embora Bebo cana todo dia Do jeito que eu tô agora Se ela volta Se eu queria O vaqueiro quando é bom Canta da frente pra trás A mulher que me abandona Tem que saber o que faz Eu digo em cima da hora Do jeito que eu tô agora Se ela vir não quero mais Oh, boingado Oh, boingado Oh, boingado Oh, boingado